Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. Estamos começando mais um Boas Novas no ar, muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Hoje nós vamos falar com representantes da companhia Geovane Sim, acho que o Brasil inteiro já conhece por questões teatrais, mas eles vão muito além do teatro. Fazem questões humanitárias, evangelísticas, um trabalho muito bonito que eu quero que você conheça um pouco mais no Boas Novas no ar de hoje. Mas eu não vou apresentar eles ainda nesse primeiro bloco, eu quero ir para a nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Ronaldo, você conhece, já viu alguma coisa do Geovane Sim pela internet, assistiu já alguma coisa da peça O Inimigo? Isso, O Inimigo, poxa, muito famoso, né? E também em Feira Cristã, que eu já fui também, eu já visitei os estandes dele, muito bom. Beleza, e é muito interessante. Mensagem impactante, né? Não, demais e forte. E eu vou conversar depois com isso, claro que a gente tem que entender tudo, mas a Boas Novas é uma coisa que eu acho muito legal da Boas Novas, Ronaldo. A gente tem sessões de cinema, de conteúdo especial, de programação, uma coisa que eu já tenho batido muito. Nós investimos muito também em conteúdo. No Brasil não se tem muitas produções de vídeo. Então, por exemplo, nesse ano de 2016 e 2017, nós chegamos a licenciar 150 filmes. A maioria estrangeiro, do qual a gente dubla para colocar em três sessões. Nós temos três sessões de cinema durante a semana na Boas Novas, dois no sábado e um no domingo. Eu acho que esse investimento, correr atrás de bons conteúdos, diferenciados, de qualidade, é uma marca da Rede Boas Novas, né, Ronaldo? Com certeza, André. E lembrando que tudo isso em TV aberta, não é isso? E agora já com algumas retransmissoras começando a entrar nesse processo todo do canal digital. O Rio de Janeiro já está bem pertinho mesmo, bem próximo, né? De repente, até esse programa aqui, já, pois é, o pessoal já assistindo digital. Está chegando. Daqui a pouco chegando em São Paulo também e na parceria lá com a TV Gênesis. Então, tudo isso com TV aberta. E aí a gente coloca esse desafio aqui do semeador e não é naquela visão de que está pagando, né, uma assinatura, uma mensalidade, não. É uma gratidão a Deus, né, que você, querido semeador, está alegre, feliz, edificado, abençoado. E ainda lembra o seguinte, poxa, ainda posso ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas, para essa programação continuar chegando em outros lugares. Por isso, nós temos esse projeto dos semeadores acompanhando toda a história da Boas Novas e os nossos canais de comunicação à sua disposição, telefone, WhatsApp, e-mail também. E eu queria lembrar, André, nesse final de ano, que, infelizmente, o Correio, assim, aumenta aqueles volumes, né, de correspondência final de ano. Então, o Correio tem uma dificuldade extrema de poder cumprir a pontualidade na entrega dos carnês. Por exemplo, o Marcos Magalhães já ligou para a gente, ele é aqui do Rio de Janeiro, de Campo Grande. Eu já conferi no sistema, o carnê dele já tinha sido emitido desde novembro, mas ele ainda não recebeu, né? Então, eu oriento aí, irmão Marcos, como a todos os nossos telespectadores, não deixe de contribuir nesse mês de dezembro, se o seu carnê não chegar em casa, tá bom? As nossas contas bancárias estão passando aí no seu vídeo. A Boas Novas tem contas nesses dois maiores bancos privados no Brasil, né? Então, estão em todos os lugares, praticamente, do nosso país. Então, facilita aí você fazer um depósito bancário para a Boas Novas. Então, aí depois você pega o comprovante anexo ali naquele boleto, né? Que seria a contribuição de dezembro, tá certo? E lembrando que, se Deus tocar no seu coração, mande uma oferta especial. Os desafios são muito grandes nesse final de ano. Então, é bem-vindo, vem semear. É isso mesmo. Isso se aplica a todo mundo mesmo, né, Ronaldo? Se não chegou e você está assistindo, gosta, os contatos bancários para você fazer transferência, depósitos estão aparecendo na sua tela. Ou também pela internet, www.boasnovas.tv.semear, você consegue fazer tudo por meios eletrônicos. Obrigado, Ronaldo. Um abraço para todos os semeadores que têm feito aí a Boas Novas crescer. E, de fato, a qualquer momento, né, já está sendo instalado o nosso transmissor digital no Rio de Janeiro, que vai pegar toda a região metropolitana. Para você que mora no Rio de Janeiro e conhece um pouco, desde Niterói e São Gonçalo, vai varrer o sinal todo, enfim, parte central do Rio, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste e tudo mais. E vai até a Baixada Fluminense, talvez chegando até São João de Meritio. Também locais muito populosos, com muitos cristãos e vai ser um grande marco na história da Rede Boas Novas. E nós queremos agradecer você, semeador, que contribui com fidelidade mês a mês. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com mais. Olha, eu tenho uma oportunidade muito grande de conversar com dois, eu vou falar uma palavra evangelista, às vezes parece, ó, meu evangelista. É porque eles evangelizam, pegam o chamado deles no dia a dia, no que eles podem fazer e falam de Cristo. Estou falando do Tiago Henrique, que também vai cantar com a gente aqui com o violão, e o Vinícius Wackney. Eu acertei, né, Vinícius, o nome. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Eu falei evangelistas porque, cara, é o que vocês fazem, né? Eles têm dois projetos, gente. Um é o Evangelho e o Movimento, que eu citei no último bloco, que é a questão dos BRTs e dos ônibus no Rio de Janeiro, de fazer um trabalho de evangelismo mais voltado para a música. E tem o Conexão. Conexão, a gente pensa aqui, não, mas um dos locais mais complicados de você falar de Cristo mesmo, do sacrifício, da Bíblia, é uma universidade, principalmente universidades federais, nos cursos de humanas ainda, que são cursos muito racionais. Mas vocês são jovens, bastante jovens. Como é que foi que vocês começaram, enfim, foram fazer parte ou iniciaram um projeto desse, que nem o Conexão? É duro? É difícil mesmo? Porque eu falei, a gente pode imaginar, é hostil, deve ser um presídio de tudo. Não, vai lá todo mundo que aceita, receba, amém, glória a Deus. Numa universidade, a galera é dura para ouvir a palavra. É verdade. Bom, é um prazer estar aqui. E para falar do Conexão, na verdade, o Vinícius, ele me ajuda bastante no Evangelho em Movimento, mas o Conexão é algo que realmente foi idealizado só por mim mesmo. Em 2014, eu tive um incômodo muito grande, sou estudante de Psicologia da UFRJ. Qual a tua idade, desculpa? Tenho 23 anos. Ok, então há dois anos, tu tinha 21 anos. Isso, tinha 21 anos na época e eu sou estudante de Psicologia, né? Hoje eu estou no sétimo período, estudo lá na Praia Vermeira, no campus da Praia Vermeira da UFRJ e eu me senti um incômodo muito grande de iniciar ali um movimento que pudesse realmente integrar as pessoas com o reino de Deus dentro da universidade. Perfeito. Porque eu sentia muita falta disso dentro da universidade e como você mesmo falou, é um ambiente muito hostil, um ambiente que ataca muito a fé, um ambiente que vai sempre fazer com que as pessoas não tenham acesso à fé, que é um ambiente que vai desvalorizar a fé. Descarta a fé. Exatamente. Então, isso é um problema muito grande. Por quê? Porque os cristãos, eles não se sentem à vontade para se manifestar ali dentro da universidade e quem não é cristão não tem a oportunidade de conhecer o Evangelho Transformador que a gente conhece. E é engraçado que em Romanos capítulo 8, versículo 19, está escrito que a criatura espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E é com base nesse versículo que o Conexão realmente iniciou com a proposta de, ali no meio do campus, manifestar o reino de Deus para que as pessoas pudessem chegar perto, não só estudantes, mas funcionários, professores, pessoas que participam das nossas reuniões, porque a gente está ali de uma maneira bem exposta num pátio da universidade. Como é que isso acontece? Bate-papo, é culto, é música? E como é que foi para iniciar esse tipo de coisa? Porque às vezes é assim, mas num ambiente como esse, me parece ser muito desmotivador para você iniciar algo. Você tem que... Água mole em pedra dura mesmo. Tem que ser bem persistente, porque realmente os desafios são muito grandes. Eu comecei com três pessoas me ajudando. Três pessoas do meu curso de psicologia me ajudando. Eu falei, expliquei a proposta para eles, eles toparam, né? E aí a gente começou a fazer uma reunião semanal dentro da universidade, ali num ambiente externo, num pátio, onde as pessoas pudessem nos ver ali e pudessem sentir no mínimo a curiosidade de estar junto com a gente. O que está rolando ali, né? É, o que que esses caras estão falando? E aí a gente tem uma palavrinha que a gente coloca assim de madeira no meio da roda, escrito fé. E ali realmente, com certeza, gera... Pô, não vai dar isso aí, chega. Esses caras botaram fé ali no palco. Deixa eu ver o que que está escrito naquele pedaço de madeira, de fé ali. Exatamente. Então, no mínimo, gera uma curiosidade das pessoas saberem o que que a gente está falando. Mas foi natural isso? Eu vou botar fé numa madeira. De onde veio isso? Eu vi numa loja e aí eu falei, caramba, vou comprar isso aqui para colocar lá na internet. Reuniões para chamar a atenção realmente da galera. E para as pessoas verem que a gente realmente está falando de fé ali, né? Num ambiente onde a fé é muito atacada. E aí a gente começou com quatro pessoas e aí a gente foi bem persistente. E aí pessoas foram começando a chegar perto da gente. Conseguimos agregar muitas pessoas, né? De outros cursos, né? Começou dentro do curso de psicologia, com pessoas da psicologia. E lá no campus a gente tem os cursos de serviço social, de pedagogia, administração. E aí pessoas, estudantes desse curso, começaram a caminhar com a gente. E não só estudantes, mas como funcionários também. Hoje nós temos pessoas que trabalham na universidade e que caminham junto com a gente. A gente faz uma espécie de reunião mesmo com louvor, oração. A gente ora uns pelos outros, ora pela universidade. Compartilha uma palavra, faz uma dinâmica. A gente faz evangelismos também, bem direcionados dentro da universidade. A gente evangeliza a bordo da pessoa. A gente coloca mensagens dentro dos banheiros, dentro dos morais, nos morais da universidade. Então a gente tem feito essas ações. E pela misericórdia e pela graça de Deus, a conexão tem crescido, né? Hoje a gente tem... Isso foi a resposta de muitas pessoas que estavam lá. Com certeza. O cliente 007, o que pô, tô lá, mas fica escondidinho aí daqui a pouco. Finalmente chegou alguém, porque aqui a pancada é forte. Com certeza. A gente tem até um vídeo com alguns depoimentos que mostram isso, né? Pessoas falando que chegaram na faculdade, às vezes, triste, desanimada, achando que não iriam conseguir encontrar ninguém, sabe? Que compartilhasse da mesma fé. E ali, quando viu a gente ali no meio do campus cantando, né? Falando sobre Jesus, as pessoas chegaram e as pessoas se emocionaram e começaram ali a sentar com a gente, começaram a caminhar com a gente. Isso é muito legal. As experiências são muito grandes. Se a gente fosse contar aqui cada experiência, a gente ia ficar aqui uma semana inteira. Mas eu quero mostrar para o pessoal que está em casa. Tem um vídeo falando da importância do Conexão. Conexão é um movimento que visa integrar estudantes, professores e funcionários no ambiente acadêmico com o Reino de Deus. Os resultados estão sendo incríveis e nós estamos em processo de expansão. Nosso objetivo é estar em todas as universidades brasileiras. Veja alguns depoimentos de como o movimento tem ajudado pessoas a se conectarem com o Reino. Fala, galera. Tudo bem? Bom, meu nome é Aniele. Eu sou aluna de doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do curso de Biomedicina. E a minha experiência no Conexão tem sido maravilhosa. Tem sido a oportunidade que Deus tem me dado de parar a minha semana, uma semana completamente egoísta, onde eu trabalho apenas para mim. Eu tenho tido a oportunidade de parar essa semana um tempo e ofertar a Deus uma hora do meu dia para trabalhar em busca do Reino, para trabalhar para o Reino crescer. Tem sido maravilhoso e eu espero e desejo que os planos de Deus para o Conexão seja de crescimento e ampliação, que nós possamos chegar em diversas universidades, não só no Rio, mas no Brasil inteiro. Fiquem com Deus. Participar do Conexão é um privilégio muito grande, porque é uma oportunidade sem par, a gente falar de Deus, testemunhar para os universitários quem é Deus, testemunhar sobre Deus na nossa própria vida. Foi um movimento que nasceu no coração do Tiago, que todos nós que somos de crise nessa faculdade acolhemos. é um trabalho que deu muito certo, que temos colhido muito fruto e saber que esse fruto está sendo ampliado para outras universidades, não tem como decifrar essa nossa alegria. Então, Conexão para sempre, Conexão é de Deus, Conexão é do meu coração. O meu coração tem fome e sede, fome e sede demais de Ti. Demais de Ti. Você viu que legal, né? Fazem hoje, naqueles cinco, seis universidades... São cinco campos que a gente faz. E já estão com o planejamento de expandir isso para outras universidades, para Niterói e outros locais. Trabalho sensacional. Assim como acontece no campus, no pátio lá, vocês falam do Senhor, enfim, das experiências e cantam. Eu quero terminar esse bloco cantando um pouquinho com o Tiago. Beleza, vamos cantar uma música minha aqui, chamada Um Lugar Melhor. Está disponível nas mídias digitais, enfim, no CD chamado Um Lugar Melhor. Um Lugar Melhor Conheci o caminho, a verdade e a vida E pra trás eu não quero voltar Não há nada no mundo melhor do que tudo Tudo que Cristo pode me dar Eu encontrei o meu lugar Em Teus braços de amor Encontrei o meu lugar em Ti, Senhor Jesus, Tu tens um lugar melhor Preparado para mim Onde não existirá tristeza e dor Show! Parabéns! O Lucas e a Maiane são do CNC E eles, enfim, vão para o Brasil inteiro Fazendo missão, teatro E acho que o local mais normal que vocês já apresentaram Foi uma igreja Porque o resto... Qual foi o local mais, assim, que te marcou, Maiane, Nesse tempo com o CNC? Eu tenho pouco tempo ainda Então o lugar que mais me marcou Foi no presídio que a gente foi No presídio? Nossa, foi o lugar, assim, que eu fiquei assim, ó Gente, o presídio, e agora? Só que... Todos muito atentos ao que vocês faziam? Todo mundo ligado? Sim, todos alinhados, assim, eles vinham em fileiras E aí sentaram, os meninos sentaram Sentaram e ficaram observando, assim Olhavam para a gente E eu falei, gente, será que eles estão entendendo? Mas no final foi muito... Foi bênção demais Que meninos aceitaram Foram 24? 24? Ou foi 21 meninos? Algum... Foi o número 20 De meninos que aceitaram a Jesus Que é um impacto que a gente não sabe assim Mas é um impacto muito grande Acho que as apresentações que o CNC faz Assim, pessoas aceitam a Cristo mesmo Não é um entretenimento apenas Embora também possa ser que não tem nada de errado Você vê uma coisa bem feita Mas existe um apelo espiritual e emocional Sempre ao final de cada apresentação Sim, as nossas peças são todas realmente para poder alcançar vidas, né? Sejam para poder salvar, resgatar Ou para poder despertar Todas as nossas peças Desde o começo, que foi o Jardim do Inimigo A nossa primeira peça E até então, todas elas que vieram após Para poder trazer a mensagem de Jesus A mensagem de Cristo De uma forma diferente O Giovanni C começou porque O nosso líder Caíque Ele via que as produções teatrais de igreja Não eram muito bem feitas Não tinha muito entendimento Então ele falou Não, vamos fazer algo melhor E começou a trabalhar com a visão da excelência Então nós fomos crescendo Aos pouquinhos E hoje, né? Estamos brasileiros, fora do Brasil Temos peças, temos um filme gravado também Quem tem intenção Acha que tem talento E gosta do que vocês fazem Como é que é para ser um missionário do CNC? Você falou, André Ela fez o Instituto Você mandou um vídeo É mais ou menos assim, olha Enquanto a gente está falando Claro, os contatos, os sites estão aparecendo Mas uma pessoa que tem intenção E quer Sente essa missão É decidir Manda um e-mail Entre em contato com vocês Manda vídeo Vá para o Instituto Quais são as maneiras de alcançar vocês? Quer falar sobre isso? O Instituto Ele Ele É durante dez meses Aí você fica Na base Durante dez meses Não tem como voltar para casa E tal A não ser que você more perto E possa ir para casa Assim Mas é tipo Vai Mas volta depois Porque dorme lá As aulas são Bem intensivas São o dia todo Tem aulas à noite E agora Funciona da seguinte maneira Os cinco primeiros meses São em Juazeiro Do norte Que trabalham Missologia e Teologia E os últimos cinco meses São em São Paulo Que trabalha o teatro Não é obrigatório Você fazer os dez meses Como eu já tinha falado O Instituto Ele ensina você A fazer missões Perfeito Então você Fazendo os cinco primeiros meses E não querendo fazer o teatro Ok Você faz os cinco meses E volta para casa E vai fazer missões Uau Fantástico Olha Você que gosta Tem muita gente Que está assistindo agora Que talvez tenha Poxa Eu quero conhecer um pouco mais Eu gosto Tem um vídeo e tudo E quero participar Aprecio Admiro muito Você pode entrar em contato com eles Acho que tem um site Também está aparecendo Que tem mais informações Eu quero antes Claro Está corrido muito Esse último bloco Mostrar um pouco para vocês Do trailer da peça O Jardim do Inimigo Aclamada e conhecida Por todo o Brasil Da CNC Veja só Nessa noite pedirão a sua alma O que tem se preparado Eu vou matar você Tomei a riqueira Eu estou de saco feio De sentar nesse banquinho E ficar ouvido E passou a pregar uma coisa Que eu não entendo O salário do pecado é a morte Será que eu posso Depositar seu salário? Só para você ter ideia Isso é um pouco do início Porque o teatro é algo vivo Vai mudando Eu acho que eu já vi na internet O novo trailer É assim Gente, eu não estou mentindo É Naipo Circo de Solé É essa pegada de fantasia Não, mas é De fantasia De cenário De maquiagem Que lembra muito É algo muito bonito Se você gosta de teatro De peças De entretenimento De espetáculos Você tem que conhecer Adquirir algum produto Ver alguma peça E se você quer ser um missionário Nisso também Com o CNC Você consegue também Os contatos estão aparecendo É só você entrar em contato com eles Tá bom? Anne, muito obrigado Pela sua presença aqui Lucas Obrigado Deus abençoe vocês Continue assim Levando vocês a outros patamares Com novos projetos Muita criatividade Para vocês alcançarem vidas de pessoas Tá bom? Obrigado pela presença de vocês Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Boas Novas No Ar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau